Senhoras e senhores e senhores, muito bem-vindos ao segundo jogo entre Crunchyred e Super Bowl. Estamos em Last Rifle de segundo mapa desta série. Super Bowl está quase por ali. Estava comentando aí com o pessoal da live que o Crunchyred não está muito afiado, né? Não está muito afiado no questão de micro, mas ele está jogando esperto, está jogando no macro, sabe? Os momentos mais delicados do Super Bowl e está tentando abusar disso. Super Bowl está com o micro, bom, está sabendo o que executar, mas agora é um novo jogo, um novo mapa desta série que vai definir quem vai jogar a grande final contra o Hitman. Então bora que bora! Vamos que vamos! Mais um jogo para todos vocês. E aí, Crunchyred? Expansão rápida aqui em Last Rifle? Pode ser o jogo, hein? Está levantando mais uma fazendinha? Pode ser. Expansão rápida aí para o... Ah, você está desoso. Olha onde é que está o... Nossa, cara! Você viu onde é que está o bonequinho? Ele vai sacrificar o acólito para conseguir levantar dois esqueletinhos e conseguir fazer esse campo. Porque o creepzinho do mapa está ali do lado do campo. O Crunchyred já vai puxando a galera para tentar contestar. É melhor não... Inclusive não bater nos creeps por ali. Ele poderia até tentar buscar aquele Footman. E está faltando ali algumas unidades. Ele quer fechar o campo aos trancos de bagarrancos e consegue matar o Footman. Será? Uh, ele vai sair. Precisava que o Footman estivesse com menos de 100 vida. De 100 vida, né? Para ele conseguir contestar por ali. Com o Dash Corel e fica por isso. Um early game meio complicado para o Superbowl. O RNG aí do mapa não ajudou ele. E o Crunchyred vai tentar abrir expansão. Lá do outro lado, mais tranquilo. O King está perguntando, tem algum brasileiro na DreamHack? Nessa temporada nós tivemos dois brasileiros que pegaram o Top 8. Mas, infelizmente, eles não chegaram até os playoffs. Nas Américas, somente quatro passam para os playoffs. Ao contrário da Europa, aqui passam oito. E eles não conseguiram passar aí para o Top 4 do campeonato. Eles chegaram aí até o Top 8. Amanhã teremos as grandes finais da Europa e das Américas. Na Europa já está concluído, mais uma vez, Fog contra Happy. E aqui nas Américas, o Hitman já está garantido. E estamos acompanhando quem irá enfrentá-lo na grande final. Os grandes clássicos aí do NA podem ser executados. Mas o Crunchyred precisa vencer agora contra o Superbowl. A cidade está debaixo. O Insuff pegou o Pit Lord, mas quando não era mais jogo, o grande problema do Panda é que você não consegue curar com o Death Knight, né? Fala, Grande Forte. Fala, eu, Lafie. Como é que você está, mano? Olha a contestação. Vindo aqui, firme e forte. E Superbowl. Tem que evitar Surround. O máximo que ele não... Ele não pode tomar o Surroundzinho por aqui. Tenta matar o máximo de peãozinho, atrasar a economia do seu adversário. A expansão está de pé. Não foi contestada tão drasticamente. O Crunchyred deu uma leve atrasada por aqui. Segundo boneco pode aparecer em breve, em breve, em breve, já que o Superbowl está chegando já na Tier 2. O Superbowl está em breve. E o Superbowl tem que tirar hardado sem parar. Jogado ladrão, jogado tudo quanto é coisa. Está na luta aí para tentar tirar bons pontos do Crunchyred. Quem sabe pegar o Top 2 e ir para o Mundial. O grande vilão aqui desta série é o Superbowl não ter o Level 3, por enquanto, do seu Death Knight. Está já forçando a Tier 3 para brincar com 3 heróis. Para brincar com uma tecnologia mais avançada, puxar a Destroyer para conseguir lidar contra esses elementais. Elementais que já são parte de uma defesa bem vital por parte do Crunchyred. Já vai recuando e vai sofrer uma pequena pressão, enquanto o Superbowl tenta tirar seus recursos aí rumo a Tier 3. Aí, na realidade, muito Fultman ali do outro lado, mais alguns abates. Mas o Superbowl quer buscar o Level 3. Tendo ganhar o máximo de XP possível, o Elite já vai aparecendo. Mas o Crunchyred não vai mostrando os Fultmans. Porque agora é o momento onde cada Fultman pode ser fundamental. Aí você está de sacanagem, cara. O Crunchyred roubou a XP, cara. Cada XP é importante. O Superbowl precisa do Level 3. Precisa do Level 3 rápido. Está chegando na Tier 3. E vai precisar do terceiro herói para ou lutar, fazer uma luta forte fora da base com uma Dark Ranger ou algo assim, ou continuar com um Seed, com um dano em cima da base da expansão do seu oponente. O Superbowl agora tem uma decisão um pouquinho difícil. O que ele vai assumir? Está indo para o centro. Pode puxar um herói da taverna. Mas ele não tem recurso. Não tem recurso para chamar o herói da taverna. Porque ele acaba de puxar Destroyer Form, que é a forma Destroyer das estátuas. Daí ele pode neutralizar os elementais. Tenta forçar o máximo que ele consegue para cima do Arquimago. Só que o Arquimago vai comprar Steff e vai sair vazado. Olha a pressão para cima dos Acólitos. Crunchyred jogando bem esperto. Consegue forçar agora o teleporte, mas vai ter que defender ali a base. Vai ter que proteger os seus Acólitos. O que o Crunchyred vai forçando por aqui? Um Steff. Olha o Crunchyred vindo para cima da economia. Insuperable. Já vai forçando o teleporte. Tem teleporte também do Arquimago para sair vazado por aqui. Não vieram todas as unidades. Ele separou. Só veio com o Death Knight. Tenta defender com o Gol. Não perde pelo menos nenhum Acólito. O teleporte vai ser executado e vai ser para cima da expansão. Ele vai dar uma recuada para tomar cuidado. Ele pode utilizar a Frost Nova. Não conseguiu eliminar. Pelo menos por enquanto. Achou a visão. Será que vem? Olha a poção salvando o Arquimago. Crunchyred! Crunchyred! Lidando com o perigo. E mesmo com o perigo, está difícil do Insuperable concretizar alguma coisa contra o seu adversário humano. O Kik perguntou. Quando você está teletransportando, não dá para você bater no herói? Depende. Tem dois tipos de teleporte por aqui. Tem o teleporte por item ou por magia que o Crunchyred tem. O primeiro item do inventário do Arquimago é um Staff de teleporte. Quando ele casta, ele pode sofrer dano com o Staff. Mas quando ele compra o Scroll de teleporte, você não pode sofrer dano. Insuperable! Ainda está no level 1. Segue forçando. Para cima do Arquimago. O Arquimago está ali numa situação meio complicada. Consegue pegar o level 2. Agora com o Mountain King, ele vai tentar buscar uma defesa. No entanto, ao contrário do jogo passado, o Insuperable tem um DK no level 3. Então, o Mountain King não vai ser tão forte assim. Igual? Não está tirando o máximo. Aí a economia está um pouquinho congestionada para o Insuperable, mas ele está conseguindo fazer uma boa sequência de eliminações. Está distribuindo bastante dano. Ainda não tem o terceiro herói. As estátuas ainda estão na forma de estátuas, não estão na forma de Destroyer. E falta madeira para ele puxar a forma de Destroyer. Por isso que o cameraman está tudo loucaço aí, velho. Ele não tem forma de Destroyer ainda. Vai para cima do Spellbreaker. O Cruncher está vacilando muito. O micro do Cruncher está bem atrás por aqui. E isso tem sido complicado para ele. Ele vai novamente tentar chegar com o Cavaleiro, só que dessa vez, dois templos. Agora o Insuperable está muito melhor do que no primeiro jogo para defender contra esses Cavaleiros. Segue aí. Terceiro herói. Já vai aparecendo. Paladino. Para manter as unidades de pé. Bastante mana. Pelo menos o Insuperable pode trabalhar com muita mana. Vai tentando salvar cada uma das unidades. Leech vai mantendo de pé por ali. Vai conseguir salvar o Destroyer nos últimos segundos. Importantíssimo. Importantíssimo. Estou sentindo o Superbo pronto. O Insuperable está se armando por aqui para jogar contra Cavaleiros. Vai fazer a estratégia do Wololoa. Possessão para as Banshees. Já está chegando no Master Training, que é o Rank 2 das Banshees. E as Banshees vão poder lançar o famoso Wololoa. Vai querer roubar os Cavaleiros do seu oponente. Vai querer roubar Cavaleiro. É isso que ele quer. E dessa vez o Superbo tem um Death Knight bem preparado para conseguir defender essas Banshees. Uma economia mais saudável. Ainda não abriu a expansão. Seria interessante que ele abrisse a expansão. Assim que ele abrir uma fight um pouquinho mais tranquila, pode puxar o terceiro herói. Quem sabe uma Dark Ranger. Mas por enquanto não puxou. Ele vai fazer essa fight aqui em Terraça. Principalmente com o DK Elite, pelo menos por enquanto. O que é isso? 56 a 57. Do lado do Crunch a gente tem três Cavaleiros. Do lado do Insuperable não tem nenhuma Banshee. Ele precisa dessas Banshees e vai precisar proteger essas Banshees o máximo que ele conseguir. Medalhão aumentando os atributos. Crunch já viu o que tem ali do outro lado. Uma coisa interessante. Quando o Banshee rouba a unidade, quando faz a possessão, a unidade vem pelada. Vem sem upgrade e vem sem qualquer tipo de buff que você tenha sobre ela. Isso é importante, porque os Cavaleiros, mesmo que o Crunch tenha desenvolvido upgrade em cima dos Cavaleiros, eles não vão tirar, não vão ter upgrade nos Cavaleiros. Mas é sempre bom avisar isso, né? Ele tá aí, Superbom. Armando uma fight que lá pra frente vai ser interessante. Superbom! Ok, não me preocupa aí com esses posicionamentos meio complicados. Deve tá suando, suando é um talo, cara. Porque ele tá percebendo, ele tá sentindo que o micro do Crunch não tá dos melhores. Ele tá sofrendo demais pra manter as coisas em ordem por aqui. E ele tá aproveitando demais disso. E Superbom está jogando o fino que ele precisa. Não perde aquela... Ai, perdeu aquela Banshee ali, meu amigo. Já vai forçando o teleporte. Essas unidades tão meio longe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá meio errado ali o posicionamento. Ele vai querer comprar a briga em cima de quem? Toma muito dano por conta dos upgrades. Ele estartou o campo neutro. Precisa de mana nessas Banshees pra dar a posição, cara. Porque ele precisa de mana pras Banshees. Mesmo sem expansão, em Superbom segue firme. Está com controle... De jogo em suas mãos. Quem sabe os dois agora se encontrando rolem uma great fight. Ele só tem que se tomar cuidado pra não... Forçar uma briga onde ele esteja em desvantagem. Como agora. O Crunch já percebeu. Ele tá sofrendo dano aí do seu adversário. Tá sofrendo dano do campo. Mas agora o foco trocou. Tá indo pra cima do Crunch. Já abre por ali. Book of the Dead. Vai pra cima dos cavaleiros. Deca acaba sofrendo bastante. Ele tem Scorp of the Beast. Por enquanto, sem possessão ainda. Sem nenhuma unidade sendo roubada. O Cavaleiro acaba caindo. Uma Banshee também foi neutralizada ali do outro lado. Possessão ainda não foi utilizada. Ainda tem três Banshees vivas. E o Superbom continua nesse vai e volta. Ele tem bastante cura. Tem as Stratos protegidas ali atrás. Sabe que tem uma fight boa ao seu redor. Por isso ele não força algo ainda com essas Banshees. Vai ver o 5. Vai recomprando esse engage. Produzindo mais e mais Banshees. Enquanto o Crunch levantando mais uma expansão. Somente com um peãozinho. Crunch. Trabalhando muito, muito, muito com a economia. No entanto, em Superbom. Trabalhando muito com XP. Com heróis evoluídos. Quem sabe um level 6 encaixe bem por aqui. Ele precisa de um level 5 para o Lich. Estarta o campo. Quer entregar level 5 para o Lich. Quer buscar level 5 como se não houvesse amanhã. Vai comprar. O Engage para cima do Paladino. O Paladino já toma bastante dano. Consegue faturar XP por conta do Frost Nova. O Engage vai sendo recomprado. Vai utilizar a possessão ou não. Está voltando. Tem muita unidade sofrendo. O Superbom vai perder dois Finges de uma só vez. 71 a 67. O Superbom não está conseguindo aproveitar. Das suas boas de desposicionamento dele foi muito complicado. E vai acabar perdendo. E vai acabar perdendo Finges e mais Finges. Com uma fight, o Superbom perde todo o controle que ele tinha sobre o jogo. E agora os recursos vão começando a ficar mais e mais limitado. O Superbom está quase perdendo a sua Gold Mine. Vai trabalhar com alguns Abominations. Cada vez mais difícil de aplicar dano. Não consegue pegar o level 5. Precisa de um Frost Nova bem forte. Vai vendendo algumas coisas para pelo menos ter um pouquinho de recurso para ele. Abomination na linha de frente. Vai estartando. Mountain King bem avançado. O Superbom vai conseguir salvar essas estátuas. É um dos problemas aí do Superbom. Sempre perde muita estátua. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Não está tirando muito proveito das Banshees, cara. Não tem possessão. Não tem conseguido utilizar bem delas. Mas ele está fazendo uma fight. Opa, uma possessão está acontecendo por ali. Ele salva com o Steph. Crunch está ágil pelo menos. Está ágil. Consegue neutralizar a possessão. Está neutralizando as Banshees. Agora está vindo firme e forte. Vai mandar um Abomination para o Cemetery Superbom. Manda o GG. Que triste, cara. Que triste. Todo jogo sob o controle do Superbom. O melhor jogo até agora. O melhor jogo dessa série para ele. E tudo desencarnando em uma fight onde ele estava um pouquinho mal posicionado. Os humanos com uma legião de recursos chegando na Tier 3. conseguiu superar os Undeads. Mas ainda tem o terceiro mapa. Quem sabe o quarto. Quem sabe o quinto. Vamos que vamos.